Salve rapaziada, eu vou be aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação analisei de uma batalha brabíssima Falaram que foi uma batalha, teve polêmicas, que jogaram títulos na cara, que falaram que o bagulho foi injusto Caramba baby, roubaram o Big Mike Basque, mas a pessoa falou, eu não gosto dessa palavra roubar né Vamos ver isso aqui, vou dar minha opinião sincera se eu concordo ou se eu discordo do resultado Oh yeah, vamos ver isso aqui Jogou na cara, Big Mike versus, não, Big Mike e Basque versus Neo e MT Cara, aqui são quatro papafolinha né, então o bagulho deve ter sido louco 3, 2, 1 Batalha no Coliseu, a energia é gigante, o Basque e o Big Mike eu torno insignificante O Basque tá de touca, e as ideias é oca, você não valoriza as palavras que saem da sua boca Então, hoje você se afunda, eu vou fazer voltar pra Zona Leste com dois pés na sua bunda É, sem respeito nenhum, isso é mandanal, foda-se se você é o campeão nacional Puta que pariu, você fala foda-se porque você foi lá e não conseguiu Ah, merecei um gritinho hein A bunda bom que tá perto de casa Aí Neo, você não tá arrumando nada, quatro vestes disse o boy, trouxe uma decorada Que você tentou mandar, só que não retrocedeu Eu não me levo a sério, você não leve, nem eu Por isso que eu vou te amassar Você foi e não conseguiu, arrombado nem chegou lá Isso é uma dúvida do estado Só ganha o nacional porque aqui o Nel foi roubado Você tá criticando o próprio estado? Amigo, você é um derrotado Vai no ano que vem e seja mais chagaz Quer ganhar o nacional, chora menos, rima mais Tá tudo bem meu camarada É fácil você chegar aqui e me dar carteirada Só que enquanto você tá lá fora, nós padecem Infelizmente o próprio estado que nos desmerece Nossa, que história triste Aí Neo, tá pedindo esmola, depois pede o pix Aí meu parça, esses caras ramelou O maior ataque deles pra você é falar o que você conquistou E o que que conquistou, rapá? Você tá com o saco do cara quando vai vir rimar? Aqui tem defesa nacional, rapá E tem o básico, que tem promessas que vai chegar lá Diga lá, o cara é mais forte Você não viu que ele é o maior campeão da norte Você só porque não conseguiu ser classificado Sobe no palco e desmerece seu próprio estado Não desmereço, sou verdadeiro É Cara, pra mim 1x0 Big e Basque Tipo assim, os quatro argumentaram contrapontos Mas pra mim o O argumento do nacional Do lado do Neo e do MT Ficou um pouco vago, tá ligado? Os caras respondeu tudo, Basque e Big Eu voto no Basque e Big, primeiro round Mas a plateia não tava gritando pra ninguém, cara Não sei se demorou muito, se os caras ficam cansados Qual que foi a fita, mas Tavam gritando pra nada Caralho, a plateia é a maior tona, mano Pô, as primeiras batalhas os caras estavam animando, mano Batalha é complicada, cara É É É, discordo bastante, cara Tá ligado? Aí alguém vai falar Ah, você tá falando isso que você é perlita, cara Não se trata disso, tá ligado? Se trata dos assuntos abordados, tá ligado? E aí, rapaziada E aí, claramente Big e Basque, 1x0 É menininha brava, velho É importante crianças nascendo desse jeito Foda Vem, e mais em 3, 2, 1 E mais É, no banheiro nacional pelo estado Aí vem eu falar desculpa É porque eu não tô roubado Não foi isso não Você não rimou bem A culpa nunca é dele E a culpa sempre é de alguém Se não é culpa do jurado É culpa da plateia Não vem egoísta Você não tá no campo de guerra Sabe por que, parça? Você não tá fazança Porque não é sujeito homem Não assume tua responsa Claro que sim, responsa quem paga sou eu Os meus boletos, eu vim do gueto Você se perdeu Então entende que você se fudeu Você é o maior campeão da Norte Eu sou o maior do Coliseu Jogou Foda que nem foi o Basque Quem falou isso? Agora tá sem graça Com a mãozinha na cintura Aê, aê, aê Jogou muito Regionalismo Vim aqui e vim falar de Coliseu Quando eu falei na última Quem ganhou fui eu Essa desculpa velha arruma meses Perdeu dois nacionais roubados Sendo que foi duas vezes Você é um fugido Você é um fugido Atida a guerra Sun Tzu Entenda do campo inimigo Por isso que tu não tem critério Os dois maiores campeões do Coliseu Mandam eles pro cemitério Nossa, que rima bosta Ele só fala que é campeão Porque não tem resposta Mas tá suave Fica de pose Enfia no cu o seu cinto O que vale é o que tá rimando hoje Tá vendo? É um feitiço contra o feiticeiro Eu só te respondi Porque você falou primeiro E na sua boca Lá o outro do seu parceiro Conhecendo o Norte Eu sou do Brasil inteiro Aê, os caras choram pra caralho A bola pro Coliseu Sendo que quem ganha Desses caras sempre é eu Eu quero que se foda Você raste por Deus Eu sou o Ronaldinho Aplaudido no Pernabéu Mas você não é maluander Lembrou que você ganhou O robado do Black Panther É 37 Coliseu Não é parceiro Dá pra enfiar no teu cu E dá sobra pro teu parceiro O segundo deu os carioca 1 a 1 Era terceiro round Era terceiro round Não foi 2 a 0 É, injusto mesmo Entenda a indignação do povo Primeiro round Big Basque Segundo MT e Neo Foda Terceiro round Era terceiro round É até uma pena É um terceiro round incrível Quatro que eu fiz Foda Diferentemente de quem achou Que foi Neo e MT Tá bom Meu jurado em 3, 2, 1 É, é, é É isso É esse MD da QMGK O maior Neo e MT É cara Complicado mano Complicado Tipo assim É O segundo round Foi os cariocas mesmo Entendeu Primeiro round os paulistas Segundo round os cariocas Pra mim isso é bem claro Tipo assim Primeiro round ficou muito Nessa argumentação Sobre o nacional Inclusive uma rima Que o Big Mike Mandou no segundo round Diz muito Sobre a coesão Tá ligado Esse lance Tipo Ah você só ganhou o nacional Porque o Neo Foi roubado aqui Tipo assim Não tem nada a ver com isso Tá ligado Tipo o São Paulo no caso O Big Mike em si Que é o que ganhou o nacional Ele não tem absolutamente Nada a ver com isso Pra mim é um argumento Muito daquilo Ah eu só não fiz isso Porque aquilo Isso, 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 isso Tá ligado É um argumento pra mim Que ele é pouco coeso Tá ligado Porque são um milhão de variáveis Vamos lá Quem foi no lugar do 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 Neo Foi o Gordão O Gordão acho que perdeu pro Alê Não foi pro Torment Algo assim No final das contas Quem foi foi o Torment O Torment perdeu pra quem No nacional Vamos lá Duelo de MCs Nacional 2022 Torment Eu nem lembro Pra que o Torment Perdeu Torment Passou do tal do mexicano Foi isso? Aí tirou o Roup do Amazonas Ou perdeu pro Roup do Amazonas Deixa eu ver Oitavas Ó Roup Depois teve Foi isso mesmo? Isso Roup passou Vamos lá O Roup passou do Torment Então o Torment perdeu Vamos imaginar que é o Neo O Neo passou do mexicano Passou do Roup Aí seria o Neo E o MZS Nas quartas Aí demorou Se o Neo passasse do Neo Se o Neo passasse do MZS Nas quartas Seria Seria a semifinal Certo? Isso Seria a semifinal Neo Contra o Foi o Big Mike e o MZS? Eu não tô me recordando agora Foi isso? Deixa eu ver Isso Seria Big Mike e Neo Pela lógica aqui Cara Olha quantas batalhas Tiveram que rolar Pra acontecer o Big Mike E o Neo E o Young Já estaria na final Porque ele enfrentou a KM Tá ligado? Esse nacional era pra ser do Neo Porque roubaram a gente aqui Tipo assim ó O Neo teria que ter passado Do Gordão ZN Passado nas batalhas Do Estadual Por si só Aí passaram Das mesmas batalhas Que o Torment Do Roup Do MZS Pra aí chegar no Big Mike Na semifinal Ganhar do Big Mike Pra enfrentar o Young Na final E ganhar do Young Pra poder falar Que o Nacional era do Neo Então assim Esse argumento pra mim Ele é muito infundado Tá ligado? Ele é muito sobre achismo E eu entendo que batalha Jogo de cintura E eu não tô criticando Acho que quem mandou a rima Foi o MT né Tipo assim Não estou criticando a rima do MT Eu só tô falando Na parte da coesão Pra mim essa rima perde o sentido Porque é muito sobre Ah era pra ter sido isso Mas se não fosse Isso, 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 isso Isso, isso, isso Tá ligado? Tipo não faz sentido O que eu acho que poderia Gerar essa indignação Falando Ah o Neo teria ganho Tipo assim O Big Mike ganhou Porque o Neo não tava Seria um argumento Que teria a lógica Se os dois jurados Que desclassificaram o Neo Naquele estadual Fossem paulistas Aí a argumentação Ficaria mais forte Porque aí você poderia Botar a culpa Do Bigão Ter ido pro Nacional E o Neo não Em jurados paulistas Mas no caso Foi o próprio estado Do Rio de Janeiro Que impediu o Neo de ir Então assim Esse argumento Pra mim Ele não tem coesão Tá ligado? Ele perde um pouco Coesão E pelo segundo ponto De que o Neo Já foi pro Nacional Duas vezes Tá ligado? E ele não ganhou O Nacional E não tô desmerecendo Pelo amor de Deus O Neo é um monstro É o melhor Do Rio de Janeiro Pra mim o segundo melhor É o MT Tá ligado? Então assim O Neo já foi duas vezes Pro Nacional E não ganhou Nenhuma dessas duas vezes Então o motivo Pelo qual o Neo Não tem Nacional Não tem nada A ver com o Big Mike Tá ligado? Não tem nada A ver com o Big Mike Então pra mim Esse argumento Ele não é Não é um argumento Digamos assim Coeso É muito sobre suposição Tá ligado? Mas não foi nem por esse O motivo Que eu não votei Nos cariocas Que eu escolhi Os paulistas Eu achei que o Big E o Basque Foram melhor Pela argumentação No geral Tá ligado? Os quatro rimaram bem Só que ficavam muito Eles ficavam muito Se contrapondo ali E isso é batalha Sempre respondendo Dá uma réplica Tréplica Enfim Só que pra mim O Big Mike E o Basque Foram Mais argumentativos No primeiro round Tá ligado? O que dá uma impressão Ruim do round É porque a plateia Não gritou pra nada Eu realmente não entendi Coliseu é uma batalha Que eu gosto muito Eu acho, mano Absurdamente organizada De qualidade Nível alto E a plateia é muito boa Mas nessa batalha Eles pecaram, mano A plateia não gritou Pra absolutamente nada Só gritaram Pra duas rimas regionalistas O que tudo bem Gritar pra rimas regionalistas Mas grita pro resto também Porque tipo assim Em qualquer lugar Que você estiver Vai existir rimas regionalistas Se fosse esse mesmo cenário Na norte E o Basque falando Eu sou o maior campeão Da norte E acabou Os caras do Coliseu Iam tomar no cu Então assim Isso é em qualquer lugar Tá ligado? Pra quem também Atacando o Rio Falando Ah, uma panela Aí no Coliseu Também não é assim Todo lugar ia ser isso Tá ligado? Tem que entender Que quando o bagulho Vira regionalismo É regionalismo Acabou Tá ligado? Mas Enfim Pra mim era terceiro round Cara Primeiro round Pra mim claramente Os paulistas ganhou Segundo round Os cariocas Jogou o jogo E ganhou Basque e o Bigão Tentaram argumentar coisas ali Que ficaram muito difíceis De Tipo assim Justificar Tá ligado? Mas ainda assim Teve uma rima muito boa Do Bigão Que foi essa Que o Neo Fica assim Querendo ou não Foi duas vezes pro nacional As duas vezes foram roubadas Porque o que eles estavam justificando No primeiro round Foi que o Big Mike ganhou Porque o Neo foi roubado Mas então o Neo foi roubado Mais duas vezes Tá ligado? Então tipo assim Inclusive era uma rima Que teria sido muito boa No primeiro round Mas pra mim Eu já tinha ganho primeiro Essa rima foi boa No televisão do Grito Enfim Mas os quatro rimaram bem Os quatro são MCs Que eu admiro Que eu respeito muito Né? E mano Dos quatro aí O único que eu quero Enfrentar mesmo É o MT parça Na verdade Eu gostaria de enfrentar O Neo de novo Porque o Big Mike Cara Eu já enfrentei ele Umas oito vezes Ele deve ter ganhado Umas cinco Ganhou umas três O Basque Eu acho que a gente rimou Oito vezes Eu ganhei duas Ele ganhou seis Basque é chato O Neo Duas vezes também Eu ganhei uma Ele ganhou uma E o MT Cara Nunca enfrentei Queria muito Enfrentar o MT Então Como o Basque E o Big Mike Tem mais chance De eu enfrentar Esses caras toda hora Queria enfrentar Uma hora o MT E o Neo Que são MCs Que eu não vou conseguir Trombar tantas vezes Claro que se eu tivesse O hábito de ir pro Rio de Janeiro Eu já teria enfrentado Eles muitas vezes Ou pra própria aldeia Que eu também não colo tanto Mas é porque eu não tenho tempo Ano que vem Quando eu tiver mais tempo Espero que o Neo E o MT Estejam ainda rimando Constantemente Porque aí eu posso Enfrentar esses caras Porque eu quero muito Ainda nem tipo Ah quero ganhar Quero amassar Não mano Quero enfrentar Eu gosto de enfrentar MCs Que eu não enfrentei Muitas vezes Ou que eu nunca enfrentei Tá ligado Enfim Mas batalha é muito boa Os quatro rimaram muito Parabéns Aos quatro envolvidos Pra mim É terceiro round Mas é isso Tem muito mais o que falar não Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Escreve no canal E me segue no Instagram Bruno do Baweb Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis E é nóis